Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Você sabe qual é a principal diferença em você utilizar uma laje com o sistema H12 ao invés de utilizar uma laje com o sistema H8? Ou melhor, você sabe qual o tamanho de vão cada um desses dois tipos de laje aqui suporta? Se você não sabe, acompanha este vídeo até o final que eu vou trazer todas as respostas. Ah, e já deixa o like neste vídeo e se inscreva no canal Vida Engenharia. Se você não for inscrito, as lajes pré-moldadas treliçadas trazem diversas vantagens para a construção. Redução no tempo de execução, economia de mão de obra, maior qualidade e uniformidade, menor peso estrutural, menor desperdício de material e um escoramento simplificado. Se utilizarmos então a vigota metálica Steel Mode Treli Fácil, que é bem mais leve e fácil de montar do que as vigotas de concreto antigas, as vantagens são incomparáveis. Este sistema Steel Mode Treli Fácil tem a grande vantagem de aceitar qualquer tipo de treliça, seja ela a treliça H8 ou então a treliça H12, ou assim sucessivamente H16, H20 e por aí vai. A montagem deste sistema é bastante simplificada. Veja que nós temos aqui a base em uma chapa inoxidável e nós temos os espaçadores aqui a cada 33 centímetros. Para prender esta treliça metálica neste sistema, basta você encaixar aqui nos clips, nos espaçadores e a sua vigota Steel Mode já está montada. Vou fazer aqui agora também uma vigota com a nossa treliça H12. E aqui está também. São estes clips aqui espaçados a cada 33 centímetros que vão garantir a fixação de qualquer altura de treliça. O sistema padrão Steel Mode é adquirido apenas com esta base e os clips fixadores, podendo assim ser utilizado a qualquer altura de treliça, como eu falei para vocês. É ou não é um sistema inovador? Muitas pessoas me perguntam como é que faz para remover esta base metálica Steel Mode depois. E esta base aqui não é removível. Ela fica concretada juntamente com o sistema. Vou colocar aqui algumas fotos para vocês entenderem um pouco melhor. Além de poder utilizar qualquer altura de treliça, este sistema ainda permite a passagem de barras extras de reforço e até mesmo cordoalhas de proteção, caso deseje utilizar o sistema de lajes protendidas. Outra vantagem é que o sistema Steel Mode treli fácil atende aos normativos da NBR 6118. Deste lado aqui eu tenho um sistema H8 e desse outro lado aqui eu tenho um sistema H12. A principal diferença entre as lajes H8 para as lajes H12 vai ser justamente a capacidade de carga que cada um desses sistemas pode suportar. Essa laje aqui H12, ela possui uma capacidade de carga bem maior do que esse sistema aqui H8. Isso significa que o sistema H12 é capaz de suportar cargas mais pesadas, como equipamentos pesados, móveis e uma quantidade maior de pessoas em comparação com a H8. E se formos compararmos uma mesma carga para esses dois sistemas, a laje H12 vai ser capaz de vencer vãos bem maiores do que a H8. Para vocês terem uma ideia aí nos cálculos de pré-dimensionamento, a gente considera que essa laje aqui, a H8, ela é capaz de suportar vãos que vão variar aí na faixa de 4,20 até 4,80 metros. Já esse sistema aqui H12, no pré-dimensionamento, a gente vai considerar que ela é capaz de resistir aí vãos na faixa de 6 até 6,40 metros. Claro que o vão máximo vai depender das cargas e por isso precisa ser calculado. Outra grande diferença está na flecha que cada um desses dois sistemas vai apresentar. Por possuir uma maior inércia, justamente por essa maior altura, esse sistema aqui H12 vai apresentar flechas menores e uma menor vibração. E outro detalhe importante, embora olhando assim de lado a vigota H12 seja 50% mais alta, ela não gasta 50% a mais de material. Isso porque o EPS do sistema H8 tem em média 7 centímetros. Já o EPS do sistema H12 tem em média 12 centímetros. Ou seja, a capa de concreto de cada laje vai ser praticamente igual, na faixa de 4, 5 centímetros. Esse ganho de altura justamente aqui na área da vigota representa um ganho muito grande na inércia da laje. Nesse sistema H8, Steel Mode Trello e Fácil, você vai ter um preço similar ou um pouco superior se comparado com esse outro sistema aqui de vigotas de concreto. Já se você for olhar o preço da H12 Steel Mode em comparação com a vigota de concreto, você vai perceber que o sistema Steel Mode Trello e Fácil apresenta vantagem financeira e também todas as outras vantagens, com facilidade de transporte e de tempo de montagem. Ou seja, nesses dois sistemas aqui, nós temos um empate técnico, às vezes o Steel Mode fica um pouquinho mais caro, já no sistema H12, esse sistema Steel Mode tem vantagem em todos os quesitos. Quando você escolhe por uma laje com uma vigota um pouco maior, embora você gaste um pouco mais na laje, você terá um menor número de pilares e fundação. Ou seja, tem que fazer aí o cálculo, porque pode sim acabar compensando utilizar esse sistema aqui. Se você já vende lajes premoldadas de concreto em sua região e quer se tornar distribuidor Steel Mode Trello e Fácil, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui na tela. Quem utiliza o sistema Steel Mode Trello e Fácil não volta para o sistema antigo. A modernidade chegou também nas lajes premoldadas. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreva no canal Vida Engenharia. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, que eu volto para responder vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!